Vai um destaque para o distrito de Alto Moloco, onde dois indivíduos perderam vida em decorrência de desabamento de terra, isto na localidade de Mutala, vizinho com o distrito Gilé. Portanto, estes indivíduos perderam vida em decorrência de um desabamento de terra numa mina, enquanto estavam a fazer a exploração ilegal de minérios. Portanto, mais uma vez, apelamos aos garimpeiros a não procederem de forma ilegal a estes locais. Portanto, infelizmente, tivemos este registro, muito também aliado às condições de trabalho que estes indivíduos têm quando vão fazer o seu garimpe de forma ilegal. Portanto, não é observada nenhuma regra que beneficie a segurança destes mesmos indivíduos e, como consequência, temos casos de género. E é preciso destacar que, infelizmente, até então, este é o terceiro caso que nós registramos, desabamento de terra em uma mina, portanto, que teve como vítima garimpeiros ilegais. E, junto das comunidades, nós, a polícia, junto da nossa Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente, vamos transmitir esta informação junto àquelas comunidades, circunvizinhas destes locais que é efetuada a exploração mineira, para respeitar aquilo que são as normas de funcionamento e normas de exploração mineira. Portanto, igual modo, vamos também, junto das mineradoras, conversar no sentido de fortificar aquilo que é a segurança e para o acesso a esses locais. Tendo em conta que são locais de mata, facilmente, estes indivíduos garimpeiros ilegais têm acesso a esses espaços e, na calada da noite, procedem à exploração ilegal destes mineiros. É preciso que haja uma segurança nesses locais, principalmente nas entradas que dão acesso a estas minas. E, ainda,